MÚSICA MÚSICA 17 de novembro de 2019, aqui detrás da Câmara e o Frei Gilbando da Comissão Constitucional da Terra. Vou mostrar para vocês agora um pouco da grande desigualdade social e da injustiça reinante em Belo Horizonte. Veja, esse terrenão muito grande aqui. Estamos aqui na zona norte de Belo Horizonte, ao lado do bairro Xangrelar. Grande terreno vago aqui, propriedade particular. Alertando ali, é proibida a entrada. No entanto, aqui já com rede de eletricidade. Da CEMIG, onde não tem ninguém morando. Onde certamente estão querendo fazer um novo bairro, já com energia elétrica instalada pela CEMIG. Vejam os postes lá com as lâmpadas no meio também, tá vendo? Enquanto hoje mesmo, 17 de novembro, policiais da Polícia Militar de Minas Gerais fizeram grande tensão na ocupação Esperança, na região da Isidora. Ameaçando 2.500 famílias de cortar a energia de gato que eles têm lá. E veja aqui, ó. Rede de energia no meio do mato, onde não tem ninguém morando. Então, é contra essa injustiça que nós, da Comissão Postural da Terra e os movimentos sociais urbanos lutam. Porque como é que pode ter rede de energia, onde não tem ninguém morando, propriedade privada com rede de energia da CEMIG montada? E 119 ocupações, já reconhecidas pelo prefeito de Belo Horizonte, Calil, em março do ano passado, como assentamentos sociais, continuarem sem rede oficial de energia e sem rede oficial de água, que a Copado também já deveria ter colocado, e sem rede de saneamento? Essa é uma injustiça que continua aclamando aos CEMIG. Mostrando aqui mais um fragmento da realidade de Belo Horizonte. Um bairro ali, aqui estamos perto, sem grilar. E ali, a maravilha de Deus, da natureza, o arco-íris, mostrando como o sinal está na Bíblia, o sinal da aliança com Deus. E o Deus quer vida e liberdade e abundância para todos. Então, não é justo, como o Papa Francisco vem repetidas vezes colocando. Nenhuma família sem moradia, nenhum trabalhador ou trabalhadora sem trabalho e sem direitos, e nenhuma pessoa sem terra. Um abraço, Frei Gilvander. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti